Que novidades sobre o motorista da Porsche que perseguiu, atropelou, tirou a vida do Pedro, jovem de 21 anos. Essa é a imagem. Acabou matando o motociclista em Interlagos, Zona Sul de São Paulo. O Igor diz que foi um acidente. Novas imagens mostram que não, que ele estava realmente perseguindo Pedro Kaique. Além disso, uma família que era sócia de Igor em um bar famoso de São Paulo, afirma que foi ameaçada e também perseguida pelo mesmo Porsche Amarelo. Tudo por conta de uma desavença na sociedade desse bar. O Igor passa neste momento por audiência de custódia e a Marcela Terra está nesse caso. Vai trazer a informação e a reportagem completa. Balança. Um carro em alta velocidade. Flagrado por várias câmeras. Imagens novas que revelam uma verdadeira perseguição. Que acabou, hein? Morte. Pedro Kaique, de 21 anos, é a vítima fatal. O motorista que dirigia o carro de luxo é Igor Salceda, de 27 anos. Ele é suspeito de acelerar o carro propositalmente. E tudo aconteceu depois de um desentendimento no trânsito. A imagem que impressionou o país chamou a atenção de uma família em especial. Os Santos reconheceram o carro. Hoje, o Balanço Geral vai mostrar que essa não foi a primeira vez que Igor é suspeito de usar o Porsche para perseguir desafetos. Lá na frente, a Porsche. Repare nessas imagens. Uma família perseguida está desesperada. Dentro do carro estão os sócios de Igor em um bar famoso, que vende espetinhos e tem show com bandas famosas aqui em São Paulo. A Porsche que aparece nas imagens é a mesma que Igor dirigia no acidente que matou Pedro. O carro de luxo muda de faixa para ficar na frente do carro da família, que afirma estar sendo perseguida. O motorista troca de faixa e o carro de luxo repete a manobra para ficar sempre na frente e devagar. O Porsche impede que a família siga, até que o motorista vira para a direita e o Porsche vai embora. Mas na frente, a Porsche reaparece. Dá para ver que o veículo está em alta velocidade. Voltou pelo nosso caminho para nos provocar lá na frente. Já não é caminho, mas a casa deles, lá na frente, a Porsche. Passando do nosso lado, sendo que a casa deles em outro local. Igor é sócio do pai, Fernando, e do irmão, Gabriel, neste estabelecimento que fica no bairro do Itaibibi, na zona sul da capital paulista. O lugar fica a poucos metros da avenida Faria Lima, um dos metros quadrados mais caros e comissados aqui da capital paulista. Hoje, o espaço é um sucesso, mas nem sempre foi assim. Há oito anos, isso aqui era um estacionamento alugado por Erinaldo, que comandava o negócio dele aqui, enquanto Fernando Salceda, o pai de Igor, vendia espetinhos aqui na rua de forma informal. As duas famílias ficaram amigas e Erinaldo e Fernando chegaram a um acordo. A família Salceda poderia utilizar o espaço durante a noite para fazer o negócio deles e Erinaldo receberia 50% dos lucros. Mas desde 2020, Erinaldo não recebe mais nada. Eles acreditam que a família Salceda tomou conta aqui do lugar. E em março desse ano, eles entraram com um processo contra a família Salceda. E a partir daí, as ameaças começaram. Ele passou por mim e falou, meu, próximo dia tu vai morrer. O pai do Igor falou pra mim. Eu fiz o boletim de ocorrência, mas antes de 2021, eu tinha um outro boletim de ocorrência que venceu. E ele ameaçou eu e minha família todinha. A família foi orientada pelo advogado a fazer um boletim de ocorrência. No processo que Erinaldo e o sócio movem contra Igor e o pai, o sócio pede mais de um milhão e meio de reais pelos pagamentos que diz não ter recebido. Uma briga que agora também está fora dos tribunais. Esses novos circuitos que o Balanço Geral teve acesso com exclusividade foram determinantes para o delegado considerar o crime como homicídio doloso com um dolo eventual. Isso significa que ele teve a intenção, mas não premeditou o fato. Ainda com um agravante de motivo fútil. Ele conta uma história que não bate com a velocidade que a gente vê nas imagens desenvolvidas pelo veículo. Acreditamos, e isso que nos convenceu, que ele teve um momento de fúria e perseguiu o motociclista acabando por atropelá-lo. O delegado também colhe depoimentos de quem testemunhou o acidente. E algumas dessas pessoas presenciaram desde o momento em que o Porsche começa a perseguir a moto. Uma dessas testemunhas foi quem gravou este vídeo. A motocicleta foi reduzida a um emaranhado de ferro. Quem tentava ajudar Pedro acreditava que poderia salvar a vida dele. Na delegacia, Igor foi submetido a um teste de bafômetro que deu negativo. E alegou que foi fechado pela moto pilotada por Pedro. Depois de prestar depoimento, encontrou com o pai de Pedro no saguão da delegacia. Alex não se conteve. Ele teve a intenção de matar. E na nossa concepção, a gente tem certeza, ele tirou a vida dele na intenção de matar. Pedro namorava, estava feliz. Queria trabalhar e guardar dinheiro para construir a vida ao lado de Caliane. Tirou o amor da minha vida, minha alma gêmea. Estou sem chão. Tenho nem lágrimas, mas vai chorar. Só quero agora a justiça. É muito triste, né? Porque a gente não queria, né? Que isso acontecesse mais. Infelizmente, né? E nós só está pedindo justiça, né? Porque se não for feita a justiça, seja a justiça de Deus, né? Porque não é fácil. Agora não é só a família de Pedro que pede justiça. Erinaldo e a família querem que Igor pague pelo que ele fez. Um crime que, segundo ele, poderia ter outras vítimas. Como ele e o pai dele já ameaçam a gente, a gente não vai estar esperando. Ameaça a gente de morte, a gente vai esperar o quê? Vai deixar matar, né? A gente tem que fazer a violência de ocorrência. Pode ser que aconteça alguma coisa, a polícia vai sim. É pelo menos a autoridade que é informada, né? E olha, nesse momento, acontecem duas coisas completamente opostas, né? Enquanto o juiz ou juíza decide se o Igor responde em liberdade ou continua preso e ainda concede a prisão preventiva como pedida pelo delegado, e do outro lado, a família Vela Pedro Caique, que vai ser enterrado daqui a pouco, às três da tarde. A Marcela está ao vivo para trazer mais informações. Marcela, ela está em frente, vai trazer detalhes também, porque você já está sabendo de tudo o que está acontecendo. Nós temos respostas sobre se ele fica preso ou responde em liberdade. O Igor, Marcela, mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde novamente, William. Boa tarde a todos que acompanham a gente aqui no Balanço Geral. Olha, a gente ainda não tem essa resposta se ele vai responder ou não em liberdade. Nós estamos aqui na frente do Fórum Criminal. Esse é o local por onde o carro da Polícia Penal vai passar aqui assim que o Igor Ferreira for liberado. O Igor, de 27 anos, que estava pilotando a Porsche avaliada em meio milhão de reais, que atropelou o Pedro, de 21 anos. Ele, como a gente mostrou na reportagem, tem esse histórico de ameaças, já, inclusive, utilizando o carro como uma ferramenta para intimidar outras pessoas. Inclusive, essa família que a gente mostrou aí na reportagem, a família do Erinaldo, eles, quando viram a reportagem, reconheceram de cara o carro e a gente conseguiu falar com eles aí, portanto, depois de toda essa situação. A gente segue por aqui acompanhando. A audiência de custódia do Igor começou por volta de uma e meia da tarde, ou seja, tem pouco mais de 30 minutos. A gente ainda não tem o resultado se ele continua preso ou se ele vai responder em liberdade. Mas o delegado pediu sim, viu, William, essa prisão, para que ele possa ficar preso aí, pelo menos, nesses próximos 30 dias, para que eles consigam fazer essa investigação e ter, de fato, o motivo do porquê isso aconteceu. Segundo o próprio delegado, ele disse para a nossa equipe que foi uma espécie de um momento de fúria que o Igor teve ali naquele momento, mas a gente viu que não foi a primeira vez. Eu volto com você, William. Ok, Marcela. Marcela está acompanhando e a qualquer momento pode me chamar para trazer informações sobre o caso do Igor. E a gente vê esse contraste. De um lado, a justiça determinando se ele fica preso ou responde a liberdade, e do outro, a família chorando a perda de um jovem de 21 anos. E olha, tem uma agravante também nessa história, porque ele passou, fez o teste, ele não bebeu nada. Porque que bebe? Ah, estou bêbado. Estava fora... Não, não, não. Ele estava consciente, é isso que você quer dizer. Exatamente. Ele foi consciente atrás para pegar o... Ou seja, ele decidiu que iria atrás e assumiu o risco. Por isso, homicídio doloso com dolo eventual. Diante de todas as imagens, que eu acho que o juiz deveria ver a imagem. Ó, a Marcela está me chamando aqui. Pois não, Marcela. William, William, a gente acabou de ter a confirmação de que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, como foi feito o pedido do delegado. A gente acabou de ter essa confirmação e a gente está aqui na saída. A qualquer momento, então, o Igor Ferreira, ele pode sair aqui em direção à cadeia. A gente ainda não sabe exatamente para qual penitenciário ele vai, mas provavelmente para o CDP de Pinheiros 1, até que seja definido a cadeia em qual ele vai ficar, a penitenciária que ele vai ficar para conseguir responder esse crime. Claro, também vai ficar à disposição da Justiça. Repetindo, a gente acabou, acabou nesse minuto de ter a confirmação de que sim, o TJ, o Tribunal de Justiça, já concedeu, então, a prisão, concedeu o pedido do delegado e confirmou a prisão preventiva, que era temporária e foi convertida em prisão preventiva. Volto com você, William. Ok, Marcela, muito obrigado. Importantíssimo. Em primeira mão, Marcela, a terra traz a informação aqui, nosso departamento de jornalismo, o pessoal do Cidade Alerta bem acompanhando e dando as informações. Aqui é um conjunto de pessoas que buscam a verdade, que trazem a informação, mas vão atrás daquilo que realmente está acontecendo. E se tem opinião, a opinião é igual do senhor e da senhora. Se for divergente, a gente respeita também. Mas nesse caso, tenho certeza que quem está em casa acompanhando e a família também concorda com a decisão da Justiça de mantê-lo preso. Por tudo que aconteceu, né? Por tudo que a gente viu, por tudo que tem de imagem, por testemunhas. Você viu que tem uma testemunha tão importante ali, que era o rapaz da moto. Eu falei, escuta, por causa de um retrovisor, você matou o rapaz. Você matou o rapaz. E olha, eu estava um pouco temeroso, porque a audiência de custódia, para mim, às vezes é uma coisa meio séria, mas agora ele vai passar por um exame de corpo de delito e vai ser recolhido a um dos... Ou, possivelmente, vai para um dos CDPs e depois vai para a Trembé. Porque aí você já viu como é que era. Pois é. E vai ficar lá de forma preventiva até... E aí o julgamento acontece. Não, meu celular, por favor, que tem a decisão aqui, que acaba de sair. Receba aqui, obrigado, Catarina. Obrigado pela informação. A informação acaba de ser confirmada realmente. E a decisão, ela sai aqui, até o momento dessa audiência de custódia. Não foram apresentados vídeos, fotografias e relatos que pudessem identificar ter havido tortura ou maus tratos e ainda descumprimento dos direitos constitucionais assegurados pelo preso. O que ele está dizendo, o juiz está dizendo aqui, ele não foi maltratado, não bateram nele, não fizeram nada. Mas a decisão, ela está mais aqui embaixo. Então, deixa eu só... Por sua vez, o indiciado afirmou que na madrugada do dia 29, ele está contando aqui a história. Então, assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria de cometimento de crime de homicídio consumado, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de quatro anos. Por esse motivo, ele fica, mantém-se preso. Aqui é uma extensa decisão, estou procurando aqui, decisão aqui, estando presente há um só tempo os pressupostos, fáticos e narrativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se ao menos nesta fase indiciar inicial a segregação, ou seja, a prisão, motivo pelo qual convertou a prisão em flagrante de Igor Ferreira Salceda, em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso 2, 312, 313, do Código de Processo Penal. Aí, quem assina aqui, o juiz, deixa eu procurar aqui, a juíza de direito, Vivian Brenner de Oliveira, a juíza que determinou... Você vê as alegações, por quê? Porque ele, ele alegou que estava sendo perseguido, que estava sendo ameaçado, por isso que ele tentou fugir e ele acabou atropelando a morte. A alegação foi essa, ela falou que não tem nada disso. Não tem nada disso. Porque os vídeos que foram mostrados, os testemunhos, são completamente ao contrário do que ele está falando. Por isso justifica essa prisão preventiva. E aí, a prisão que era temporária, ela converte em prisão preventiva do Igor Ferreira Salseda. E fica preso até o julgamento. Até o julgamento. Em tese, né? Só confirmando, então, aqui, o que trouxe de informação a nossa repórter, a Marcela Terra, que está nesse caso acompanhando aqui, pelo balanço geral, esse caso do motorista da aposta. Confirmado, o Igor Salseda, Igor Ferreira Salseda, tem a prisão convertida de temporária para preventiva. O que quer dizer? Ele vai ficar preso, deve ficar preso até o julgamento. É claro que os advogados dele vão entrar com pedido de habeas corpus e tal. Sim, aí vai para o tribunal. Depois do tribunal pode recorrer para o Supremo, por sempre outra maneira de justiça e depois para o Supremo. Será que ele vai para a mesma? É possível. Por que eles mandam para lá? Porque no caso dele, ele tem problemas com trânsito ou de ameaça. Mas não tem essa periculosidade de ter vários antecedentes criminais, de estar envolvido com organização criminosa. E aí sim, aí os advogados podem requerer para que ele vá para Taubaté, para Tremembé, como foi o Fernando Sastre Filho. Que também era dono de uma aposta que se envolveu num acidente que matou o motorista de aplicativo lá. Agora, ele deve ir para um presídio e talvez seja realmente o presídio das celebridades de Tremembé. Por que? Por que lá? Porque de todo o sistema presidenciário de São Paulo, Tremembé é o único onde o crime organizado não atua, não tem domínio. O resto tem domínio em tudo. E aí fica mais difícil para quem não tem essa qualificação criminosa, como tem outros criminosos. Deixa eu agradecer a Marcela Terra e dizer o seguinte, Marcela, obrigado pela informação. Pode colocar a Marcela aqui se ela tiver. Obrigado pela informação. Primeira mão aqui no Balanço Geral. Obrigado, Marcela Terra. E se tiver movimentação aí, se houver alguma movimentação, já sabe, pode chamar. A prioridade é sua, tá bom? Obrigado pela informação, Marcela. Ok? Marcela Terra trazendo a informação em primeira mão aqui no nosso Balanço Geral da prisão preventiva que foi concedida pela juíza de direito para o Igor Ferreira Salceda, que é o motorista da Porsche Amarela que acabou atropelando e tirando a vida de Pedro Caique.